Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, nega a justiça, assédio moral e perseguição política de servidores. Repórter Fernando Martins. Os esclarecimentos do presidente e da Fundação foram apresentados em manifestações à Justiça do Trabalho do Distrito Federal após solicitação do Ministério Público do Trabalho. O órgão pediu o afastamento imediato de Camargo por assédio moral. Além disso, apontam que ele é responsável por perseguição político-ideológica, discriminação e tratamento desrespeitoso. No início do mês, a Justiça havia determinado que o presidente Sérgio Camargo e a entidade dessem explicações. Via a Advocacia Geral da União, a AGU, a Fundação negou perseguição. A Fundação defendeu ainda que não há prova no processo que justifique o afastamento de Sérgio Camargo do cargo. Ele, por sua vez, disse que pela leitura dos depoimentos não há como caracterizar nenhum assédio moral. E acrescentou, informando que as convicções políticas de um cidadão, a sua escolha religiosa, seus pensamentos nunca foram critérios para nomeação em cargos comissionados e ou motivos de exoneração. As investigações do Ministério Público do Trabalho duraram um ano. O órgão solicitou que a Fundação Palmares seja impedida de submeter ou tolerar a exposição de trabalhadores a atos de assédio moral praticados por qualquer de seus gestores. Também cobrou que em até seis meses seja feito um diagnóstico do ambiente psicossocial do trabalho. No processo, o MPT pede da Fundação e de Camargo o pagamento de R$ 200 mil por danos morais coletivos. Olha, eu entendo por que o Sérgio Camargo incomoda tanto a patota, né? Porque ele está lá numa área que ele tem suas convicções e que vão totalmente contra a hegemonia esquerdista que existia antes ali para ficar enaltecendo um bando de comunista, né? E nada a ver com a questão, inclusive, da cultura ou até mesmo racial no Brasil. E o fato dele ser um negro incomoda ainda mais, né? Porque aí ele tem lugar de fala e não dá para ficar rotulando com base nisso. Então, ele é que é perseguido. Não é ele que persegue funcionário por nada. Ele tem as convicções dele, deixa muito claro. Quando você lê só pela imprensa, fica com a impressão de se tratar de alguém extremamente radical. Aí, quando você começa a acompanhar as coisas que ele diz, faz todo sentido do mundo. Ele foca no indivíduo, né? E acha que o que importa mais para o indivíduo não é critério como raça ou outras coisas assim. Acho que ele está bem certo nisso.